O Procon de Londrina está realizando a operação bancos que vai até o dia 14 de março. Nos dois primeiros dias, os fiscais já flagraram irregularidades. Quando o assunto é o atendimento nos bancos, as reclamações são praticamente as mesmas. O atendimento é bom, só que demora muito. A gente pega a senha e demora muito para atender uma pessoa para outra, fica muito tempo lá com eles, eu não sei o que acontece. Este vendedor conta que ficou duas horas na fila para ser atendido. E não foi apenas em uma agência. Atrapalha, porque às vezes a gente quer trabalhar e fica ali preso naquele banco ali para resolver uma coisa que é de cinco minutos. Todos os dias, centenas de pessoas vão até as agências para pagar contas, realizar depósitos e também buscar o salário do mês. E esperam ser bem atendidas. Principalmente, aqueles clientes preferenciais, como o caso da Jéssica, grávida de oito meses e meio. Depende muito do dia, porque se for em época de pagamento, dia 5, quinto dia útil, é difícil. Uma lei municipal determina que a espera na fila não pode ultrapassar os 15 minutos em dias normais e meia hora em casos especiais, como na véspera e no dia seguinte a um feriado, por exemplo. De olho na legislação, o PROCON de Londrina iniciou as fiscalizações de 2014. Outras reclamações de clientes são alvos da operação, como a falta de banheiros. Até agora, 15 agências foram vistoriadas, cinco delas autuadas. Todas serão notificadas e vão ter que se explicar. O resultado pode ser multa. Das agências visitadas pelos fiscais até agora, vários problemas estruturais foram encontrados, como, por exemplo, a falta de biombos, que é aquela divisória que separa as pessoas em atendimento daquelas que aguardam a chegada da vez. E também a falta de banheiros. Já em outros bancos, o velho problema das filas. Em um deles, existe a falta do Código de Defesa do Consumidor. A gente nota esses efeitos desde 2010 para cá, quando o PROCON iniciou a operação bancos. A gente percebeu uma melhora que antes o índice de autuação chegava a 85%, 90% das agências. Hoje o índice está em torno de 60%, 65% e a gente vê o movimento realmente nos bancos da tentativa de melhora. Este ano, 61 agências vão receber a visita dos fiscais. Não está ideal, ainda falta muito. A lei em Londrina prevê o atendimento do consumidor em 15 minutos e que ele deve aguardar sentado e chamado por ser numérica. Isso não ocorre em todas as agências. Tem muito o que melhorar ainda e é por isso que o PROCON continua com a operação bancos. Os clientes também podem fazer reclamações pelo telefone 151.